Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre aqui no canal 13, é um prazer muito grande estar entrando no seu lar, através aí da sua tela, através também de você que nos assiste aí pela internet, no nosso canal de vídeos do YouTube. A gente sempre convida aqui pessoas muito especiais e hoje a gente tem uma alegria muito grande de estar recebendo aqui no nosso estúdio, ele que é um grande amigo nosso e também um grande lateral direito, ele que defendeu o time da TV Sete Lagoas, primeira vez que nós participamos aí no Clube Náutico, ele foi o nosso grande lateral direito, tirava tudo, não deixava nada passar e a gente teve aí um momento aí, uma história até interessante que eu acho que vai ficar guardado aí no coração de todo mundo por muitos anos, a primeira vez que a gente colocou o nosso time em campo. É um prazer muito grande estar recebendo Humberto Timo e eu que o chamo sempre de eterno presidente, ele que foi o presidente do Democrata e conseguiu subir o Democrata e fazer com que o Democrata se tornasse grande, estivesse aí sempre no lugar merecido e agora recentemente com um compromisso também com o Geraldo, ele através do seu trabalho profissional consegue colocar a equipe do Minas também no módulo 2. Prazer estar recebendo você Humberto, nosso grande amigo e é uma satisfação muito grande estar com você de volta aqui no nosso estúdio. Santiago, o prazer é meu, é um prazer dobrado estar com você e falar com o telespectador da TV Sete Lagoas. Prazer muito grande pra mim. Humberto, só pra gente iniciar aqui, faz um preângulo assim rapidinho da sua história no futebol. Como é que você entrou no futebol e o que você já participou durante esses anos? Veja bem, nós iniciamos no futebol como atleta, né? Aqui em Sete Lagoas fomos atleta do textil, do ideal, sempre gostei do esporte e mesmo morando no Belo Horizonte ainda rapazinho, eu tinha lembranças muito positivas, muito boas do Democrata. O Democrata sempre fazia times muito bem organizado, um time que jogava de igual pra igual com Cruzeiro, Atlético, América, Vila Nova, era uma rivalidade entre esses cinco e bastante interessante. O Democrata naquela época era grande e as lembranças são as melhores possíveis. Então, como eu era bancário, fui transferido pra cá, nós viemos pra inaugurar a agência do Bradesco em Sete Lagoas e aqui eu me estabeleci, saí do banco, comecei a fazer os meus negócios particulares e fui me envolvendo. O Democrata foi através do Zé Geraldo Diniz Lima, o Bulosa, me convidou pra ser diretora de junto de futebol no Democrata. E com o decorrer do tempo, gostaram daquilo que eu fazia e logo em seguida me convidaram pra ser candidato a presidente do clube. O clube já numa situação bastante difícil, com débitos no INSS, fundo de garantia, ações trabalhistas e uma dificuldade muito grande. Mas nós enfrentamos desafios, naquela época eu convidei o Marcos Batista de Oliveira, da RECAPAI Bandeirantes, mais o Ricardo Tanuri e nós formamos uma direção de futebol bastante interessante. E nessa época mesmo já conseguimos fazer um bom time, um grande time mesmo. Foi muito bem, foi campeão do interior na época. E isso foi mais ou menos em 87, se não me engano. E não saí mais e por diversas vezes, quando terminava o meu direito de reeleição, entrava uma pessoa e logo em seguida eu voltava por N motivos. E da última vez eu era o vice-presidente do Bulosa, desse amigo meu que me convidou pra fazer parte da direção do clube. E ele faleceu, faleceu até aqui no Clube Náutico. E eu tive que honrar o restante do compromisso dele. E já tínhamos já feito outros trabalhos e previsão pra construção da arena. Já tinha conseguido a palavra do proprietário daquele terreno que ele doaria ao democrata, que é o senhor Joaquim Henrique Nogueira. E nós começamos a mexer lá no terreno, fazendo alguma coisinha. Pois através do Emílio de Vasconcelos, que era filho do prefeito Sérgio Emílio e a filha do prefeito Sérgio Emílio, do ex-prefeito Sérgio Emílio, ele conseguiu um recurso. Nós fizemos os muros, fizemos alguma coisa e começamos a mexer. Mas houve, naquela oportunidade, teve que haver essas interrupções. exatamente no caso, não tinha jeito de eu reeleger novamente. E o Bulosa ficou, mas não mexeu com a obra, deixou parada. Até paralisou o futebol também, terceirizou para um empresário de fora, que era o Renato de Moura Ricardo. E com a morte do Bulosa eu tive que voltar e quando voltei o Renato já não estava mais aqui no democrata. O democrata estava com suas portas fechadas e tinha lá, acho que fizeram uma troca com o time lá do Garimpo, para eles pintarem os muros e eles ficariam usando o campo. E eu notei que nesse período todo que ficou ausente, distante do futebol, a cidade clamava pela volta do democrata ao profissionalismo. Não era um enorme de pessoas, principalmente que comparece ao campo, mas o democrata é uma equipe muito querida, uma equipe quase centenária. E nós, num trabalho assim, quase de uma aventura, formamos um time às pressas e disputamos a terceira divisão naquela oportunidade, ganhamos a terceira divisão, fizemos um outro time, ganhamos a segunda divisão e voltamos o democrata para a elite do futebol de Minas. Certo que quando nós estávamos ainda disputando a terceira e a segunda, as autoridades de Sete Lagoas, que diz respeito à segurança, ou seja, o Corpo Bombeiro, o Ministério Público e a Polícia Militar, me chamaram para uma reunião lá no quartel e me informaram que eles não autorizariam mais de 500 pessoas dentro de Duarte de Paio. Você imagina que a gente veio de uma luta terrível de terceira, de segunda e ainda ia ter um público que não existia, 500 pessoas, a nossa receita que já era muito pequena, não ia poder contar praticamente com a renda. Então nós corremos atrás de tentar negociar aquela área do Duarte de Paio e partir para a construção da arena, porque senão o democrata não tinha futuro. O democrata podia ficar ali a trancos e barrancos, com a ajuda de um, de outro, aquela coisa e tudo, mas futuro mesmo o democrata não ia ter, precisava construir um estádio onde pudesse receber as grandes equipes do futebol mineiro e do Brasil. Então começamos essa luta e a vida inteira que eu vivi no democrata, diziam que foi a família Paiva que tinha doado aquela área para o democrata. Então eu ia imaginar que aquela área fosse do democrata. Só que quando eu encontrei uma empresa que tinha condições de adquirir a área, essa empresa me pediu uma certidão vintenária do terreno. Os seus advogados solicitam. Quando eu fui tirar qual foi a minha surpresa, o terreno foi doado pela prefeitura municipal e com a causa de reversão. Então, se o democrata não utilizasse mais aquela área, voltaria para a prefeitura. Então voltou tudo, desabou o mundo de novo, porque voltou tudo a estaca zero. Mas não desanimamos. Entendemos que tinha um artigo na lei que nós podíamos conseguir com a Câmara, a Câmara Municipal, desafetar esse artigo e aí o terreno ficava sendo democrata e a gente podia negociar como fizemos. Foi um trabalho doloroso, mas muito doloroso, porque nós tivemos que convencer vereador para vereador, porque se eu coloco essa lei lá para desafetar esse artigo sem ter uma certeza, uma segurança, eu ia perder mais tempo. Essa luta demorou por volta de seis meses. E aí conseguimos tirar esse artigo da lei. O prefeito da época não tinha boa vontade conosco, então, nós deixamos o projeto passar por decurso de prazo, todo mundo ficou calado, ele não viu na época e foi para a Câmara, que também o presidente da Câmara não sancionou a lei e ela foi sancionada, eu empetei o mandato de segurança, ela foi sancionada pelo decurso de prazo, porque ele não podia fazer mais nada, ele tinha que sancionar a lei. E aí sancionou, nós negociamos com o Breta, naquela época, por um milhão e quinhentos mil reais e retirado as despesas que, como eu disse, o prefeito não tinha nenhuma boa vontade com esse assunto, nós tínhamos que pagar contas de águas, o IPTU todo estava atrasado, esse imposto de transferência de imóvel, está certo que sobrou um milhão e duzentos e poucos reais para que nós pudéssemos dar o pontapé inicial na arena e, graças a Deus, com menos de um ano, com muita luta mesmo, muita dificuldade, conseguimos inaugurar o estádio. E aí a história é aquela que todo mundo conhece, né? A gente inaugurou o estádio, foi uma exibição maravilhosa, o time ficou um tempo até, fez parte do Campeonato Mineiro durante muito tempo. Ficamos por dois anos na primeira divisão, com resultados expressivos, públicos, de vinte e três mil e oitocentas pessoas no dia da inauguração, depois numa partida contra o Cruzeiro, vinte e um mil e oitocentos e, graças a Deus, não tivemos nenhuma ocorrência policial, nenhum tipo de atitude desagradável ou qualquer ato de violência dentro do estádio. Foi uma satisfação muito grande. E nós ficamos com uma dívida, na época, porque ficamos devendo em torno de setecentos mil reais da construção do estádio. Apesar dos nossos esforços, tentamos fazer show e uma série de outras coisas, não conseguimos pagar esses setecentos mil reais. E tendo que manter o time. Tanto que nesse ano que o democrata caiu para a segunda divisão, nós trabalhamos com um orçamento que não tinha a menor condição. Um orçamento muito pequeno e muito apertado. E aí já veio uma série de pressões que, né, acaba complicando mais as coisas. E nós, realmente, caímos para a segunda. O que não é um absurdo para o futebol mineiro. Toda a cidade de Minas Gerais, com raríssimas exceções, já passaram por esse momento. Porque você sabe, é um campeonato de 12 clubes, um campeonato que dura, não dá 90 dias, certo? Muito curto. Se você perder aí duas, três partidas, você está praticamente fora, entendeu? Porque complica muito. E isso, né, já aconteceu com a própria América, de estar na segunda divisão. E Patinga, Caim. E Patinga, que inclusive está na segunda divisão. O democrata e o governador Valadares, que agora está. O Beraba, o Berlândia. São praças poderosas economicamente, com grandes praças de esporte. O Beraba é o Berabão. O Berlândia é o Parque do Sabiá, que é um dos torres mais lindos que tem aqui em Minas Gerais. O Ipatinga é o Ipatingão. E cai, cai mesmo. Para a segunda divisão não tem problema cair, não. E você tem que conviver com essa dificuldade, porque isso vai acontecer sempre. E, na época, o time caiu para a segunda divisão. Um grupo de torcedores que fundaram posteriormente uma associação, por nome de Associação Amigos do Democrata, é se sentiram no direito de argüir diversas coisas dentro do clube e se sentiram no direito de manobrar um esquema e até solicitar o meu afastamento do clube. E isso ocorreu de uma maneira, assim, não muito agradável, não muito ética, porque as promessas eram de um novo tempo para o Democrata. Uma nova possibilidade com o grupo que ia assumir com recursos para liquidar as dívidas e fazer o time forte imediatamente para voltar à primeira divisão. E o nosso torcedor viu isso na internet, na imprensa, por todos os lados. E, infelizmente, como disse anteriormente, foi um golpe. Um golpe sujo que deram, que está registrado na história do clube. Eu fico até me transferindo para o lugar dessas pessoas. Eles, dificilmente, vão conseguir limpar os seus nomes na história do Democrata. Por quê? Porque, apesar de todas essas promessas que foram feitas na oportunidade, que eu, se não me falha a memória, até você estava na reunião filmando, documentando a reunião... Estava, eu tenho ela registrada, eu tenho ela registrada. Então, eu não estou mentindo. E o que ocorreu? O maior desastre que podia acontecer na vida do Democrata. A Democrata foi para a terceira divisão, perdeu sete partidas seguidas. Na história do clube, de cem anos, não existe isso. E foi para a terceira divisão e há quatro anos está na terceira divisão, não consegue subir. Então, eu acho que essas pessoas têm certeza que não é possível que se faça tanta coisa com má intenção da maneira que aconteceu, que não tinham tanta má intenção como as coisas aconteceram. Mas é porque também, eu sou muito crente, sabe, Santiago, e acredito muito em Deus mesmo. E acho que as pessoas que fazem as coisas levando no coração a ingratidão, a crueldade, o desejo de destruir, seja alguém ou seja um patrimônio físico, essas pessoas dificilmente vão à frente. E eu tenho a impressão que seja mais um castigo de Deus, porque não é nem possível, né, existir tanta incompetência para ficar quatro anos numa terceira divisão, não consegue reagir. O Democrata não tem hoje um projeto de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo, ninguém sabe da vida do Democrata. Depois que eles assumiram, nunca prestaram conta, de maneira nenhuma, nunca prestaram conta. Anunciaram aí que estavam pagando umas dívidas, que tinham pagado alguém, mas esse alguém nunca foi publicado, nunca foi do conhecimento do público, quem recebeu, quem não recebeu, se pagaram mesmo, se não pagaram. Então, o Democrata hoje é uma grande caixa preta, tá certo? Que esse ano até fez uma campanha de razoável pra boa, né, houve um trabalho mais sério, um trabalho mais inteligente, mas aquilo que eu te disse, né, faltou a sorte na hora que precisava. Com certeza, tá, e nós estamos conversando aqui com o Humberto Timo, nosso tempo aí esgotado no primeiro bloco, vamos fazer um intervalo, já já vamos estar aqui conversando um pouco mais com ele. Aguarda aí, é rapidinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto